Olá, eu sou Cristina Camargo, da imobiliária Cris Imóveis. Trabalhamos na região de Ibiú, na Piedade Marinka, em São Roque. E hoje me sobrou um tempinho depois de atender os clientes nesse domingo maravilhoso e eu vim trazer mais essa oportunidade de compra para vocês. É um imóvel completo e está sendo vendido meia porteira. Vamos lá conhecer? Música Logo na entrada é possível visualizar que tem um portão, uma cobertura e é um muro muito bem trabalhado com trepadeira. Música Uma rampa de concreto bem generosa e também esse espaço aqui, olha, que atende um estacionamento ou futuras construções. Música Imóvel todo murado com jardinagem decorativa trepadeira no muro. Música Hoje é domingo, nós estamos aí em torno de uma hora da tarde, feriado prolongado e eu estou aqui trazendo para vocês mais essa novidade. Olha que espetáculo, olha que vista maravilhosa, olha que privacidade. É possível notar os detalhes, escadinha para descer, acabamento, muro com beirais, iluminação externa, textura nas paredes, os corredores, as calçadas, são todas com piso, caixinha de gás. Vou mostrando os detalhes, porque muitas das vezes os clientes não conseguem visualizar todos esses detalhes. Olha que interessante, depois que termina a rampa de concreto em placas, nós temos a equação de água, já preparada para descer na parte de baixo do terreno, piscina bem privativa, piscina toda em vinil, com pedra caco em volta, temos calha em toda a volta da varanda, calha, iluminação, gramado, rampa de concreto, grelha, já com instalação de equação de água. Olha que chacra maravilhosa. E essa chacra é para você, que procura uma chacra bem trabalhada, com acabamentos refinados, com uma vista bonita, uma topografia legal. Olha esse deck. Ficou bem bacana. E o bacana desse deck é que ele está na parte que não é a terra, é uma terra firme. Ele fez só para dar uma harmonização, deixar mais bonito o ambiente. A casa é toda iluminada, com os recuos necessários para bater sol. E olha essa vista, gente. Nós temos essa edícula. Essa edícula possui dois dormitórios e um banheiro. E temos a varanda com espaço gourmet e salão de jogos. Temos espacinho para jogar uma bola, fazer um pomar. Temos pés de pomar, os coqueirinhos. Corrimão para descer a escada, iluminação. É uma piscina 8x4, com prainha, hidro e ponto de cascata. E ela tem a prainha ali, que acomoda duas pessoas. Olhando aqui, é em torno de 1,20 e desce com 1,50 a 1,60 de profundidade. Olha que vista gostosa, gente. Vamos continuar aqui na parte externa, finalizando aqui os detalhes. Aqui também tem a ducha. Temos a grelha do lado da ducha, tá vendo? E a grelha da parte da jardinagem, que vem lá de cima, descendo para cá. Então, todo o serviço aí de coação de água, iluminação, tá vendo? Foram todos sinalizados. E o que eu gostei dessa chacra, é que ela é toda murada, gente. Toda murada. As calçadas já estão com piso. Essa propriedade é para aqueles clientes que procuram chacras em valores um pouco maior. Para fins de financiamento bancário. Móvel averbado, com escritura, matrícula, planta aprovada. E o legal dessa chacra, é que além dela já ser nova, construção nova, entra muitos detalhes de lustre, os móveis também, os móveis planejados. É para aquele cliente que não tem a dinâmica de estar reformando, fazendo algumas benfeitorias. Então, esse é o imóvel para você. Mas olha que interessante. Um espaço gourmet com dois dormitórios e um banheiro social com chuveiro que atende aqui o espaço gourmet, o salão de jogos e os dois dormitórios. É como se fosse uma casa de hóspedes integrada com varanda, espaço gourmet e salão de jogos. Podemos dizer assim, tudo com calha, tijolinho revestido nas colunas. Uma copa bem generosa aqui. E ainda tem espaço para você que gosta de fazer fogão caipira, kit churrasqueira. E olha que legal, os móveis todos planejados, de madeira maciça. Temos o fogão de cinco bocas. Olha que generoso. Um bom espaço, uma boa bancada, olha. Mulher não gosta de pia pequena. Ainda mais na área gourmet, que muita gordura. Então, atende bem. Olha que espaço bacana, tá vendo? Um espaço bem legal para você brincar. Lembrando que na parte de cima, nós temos mais um acessório de jogos, tá? Aqui são dois. Mesa de bilhar e pimbolim. E tem mais um jogo de futebol lá em cima, que vocês podem trazer aqui para baixo. Você tem um excelente banheiro. E mais uma vez, móveis de madeira maciça, olha. É um acabamento que vem desde a parte interna e externa no mesmo acabamento. Nicho nos banheiros. Revestimento imitando madeira. Tamanho dos quartos, bem generoso, para receber visitas. E ainda cabe mais camas. Nós temos janelas de alumínio, tá vendo? Com vidro. Não está usando muito esse material nas casas, viu? Bem interessante, está saindo muito. E não está nos dando manutenção, viu? A gente está gostando de trabalhar com esse material. Mais um outro dormitório. Olha que bacana o tamanho do dormitório. Prontinho, ó, para receber visitas. Tem ponto de internet, já ponto de TV tudo instaladinho. Iluminação de LED. Amei esse imóvel. Eu tenho certeza que você vai gostar desse imóvel. E o legal é que você pode comprar em espécie, no pagamento à vista, em algumas parcelas e até mesmo no financiamento bancário. Eu super recomendo esse imóvel pelo fato de ser um imóvel novo, bem localizado, num condomínio nobre, que é o queridinho aí da cidade de Biuna. Esse condomínio é muito procurado pela infraestrutura que ele fornece. E porque a gente está no alto, nós estamos próximo à represa. Olha como a gente está no alto. A gente está no alto e não tem nada em cima da gente. Nós temos uma segurança por estar no alto, próximo à represa. A represa fica mais na parte baixa. Água da Sabesp, lustre fase, fibra ótica, ruas pavimentadas. É um imóvel que está num lugar que valoriza muito mais por ter escolhido construir uma casa dessa aqui neste condomínio. Dá uma olhada nesta varanda. É uma varanda em L, com porta-balcão dos quartos, tijolinho à vista, calha, já com lustre. Bem interessante. Já tem também pontos de pendurar rede. Essa janela lá abre para cima, proporcionando um vão maior. Está vendo? Você pode tomar café aqui, almoçar, até mesmo fazer um churrasco nessa parte. Aqui é uma churrasqueira vácuo. Então, eles ficam mais nessa parte aqui. Aqui também é uma opção, né? Para você que curte ficar integrado com a casa, também dá para nós proporcionar para vocês aqui uma construção de uma churrasqueira, tá? Pode ser até de inox, se assim o cliente desejar. Temos mais um banheiro aqui de apoio para essa varanda. Olha que espetáculo. É notório de observar que o acabamento da área externa é impecável. Mesma linhagem da área interna. Com nichos, iluminação em LED, parede revestido com piso imitando madeira, porcelanato. O objetivo é entregar com esses móveis. Olha esses móveis da varanda. Olha que graça esta cozinha. Nós já temos a ilha, nós já temos iluminação. Eu achei muito interessante que nós temos uma sala com porta-balcão que acessa a frente do imóvel. Tá vendo? E nós temos uma outra porta-balcão que acessa a parte interna do imóvel. Então, traz mais iluminação para o ambiente. E o legal dessa sala é que ela tem o pé direito alto. É um pé direito bem alto. Eu não sei se a câmera consegue proporcionar essa amplitude para vocês. Digamos que dá para fazer dois ambientes nessa sala, tá? Tem a possibilidade de transformar em dois ambientes. Mas ficou uma sala bem legal. E aí sobra mais esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Antes de chegar na cozinha. Então, por isso que dependendo da posição dos móveis, dá para deixar uma sala em dois ambientes. E uma cozinha também muito generosa, seguindo a mesma linhagem de móveis planejados. Olha que luxo. Tem mais receptor de lixo. Olha que interessante. Uma torneira também bacana e uma vista maravilhosa, né? Então, até essa cozinha está atraente para aqueles cozinheiros que gostam de cozinhar e sentir integrado com a família. Bem interessante. Vocês percebem que é uma casa bem arejada e bem iluminada. Hoje o sol está meio tímido, mas dá para ver como o imóvel é bem iluminado. Eu gostei também dessa dispensa, seguindo o mesmo alinhamento de móveis de madeira maciça. Ainda tem bastante espaço para atender a cozinha, que também tem um espaço fantástico. Você pode sair para a área de serviço por essa porta, balcão, você direciona a parte da lavanderia. Uma excelente sala. E dá uma olhada neste corredor. Este corredor, ele é bem iluminado e ainda possui janelas, proporciona também uma claridade, uma iluminação bem natural. E nós temos aqui três dormitórios. Lembrando que o espaço gourmet tem mais dois dormitórios. Então, essa propriedade possui cinco dormitórios, sendo uma suíte. E venhamos e convenhamos. Dá uma olhada no tamanho dos dormitórios de solteiro. Porta-balcão de acesso para a varanda. Um dormitório em tamanho ideal. Cabe até cama de casal nesse dormitório. O banheiro também, olha. Luz de LED. Eu acho que esse dormitório. É possível ver o tamanho que ele está com a cama no canto. Então, vocês conseguem visualizar melhor como os quartos, como os dormitórios têm um tamanho legal. É o mesmo tamanho do primeiro dormitório. Ele está um imóvel prático, né? As paredes são amaciadas. Olha, essa suíte, ela possui porta-balcão e janela. Um bom espaço também. E mesmo as janelas não estando abertas, nem as porta-balcão, dá para notar que o imóvel é bem iluminado. Bem arejado e bem iluminado. Olha que eu sou bem detalhista. Eu sou bem enjoada nas minhas escolhas de compra. E este imóvel aqui, não estou vendo nada para fazer nele. Ele está perfeito. E é para você. É para você que procura um imóvel aí só para entrar para dentro e ser feliz. Eu estou muito satisfeita com essa mercadoria aqui. Tenho certeza que vai ser muito fácil vender, porque o imóvel é muito atraente. Então, vamos lá. Hoje está um dia muito agradável. Apesar de o sol estar meio tímido. Olha que espaço gostoso para estender roupa. Tem aqui mais um outro espacinho para casa de gás. Tem dois espaços desses para guardar bagunça. Uma lavanderia, olha, bem escondidinha. E essa lavanderia você consegue acessar também pela cozinha. Nós temos aqui a entrada que vai para a cozinha. Eu nem vou perguntar se vocês gostaram deste imóvel. Então, já agenda a tua visita na Imobiliária Cris Imóveis. Eu mesmo faço questão de atender vocês com maior prazer. E é uma mercadoria aí que tem qualidade. Aceita financiamento bancário. E eu vou deixar maior descrição deste imóvel com mais detalhes na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, dê o teu like e compartilha este vídeo. Lembrando que nós temos também redes sociais. Tem muita mercadoria lá no nosso Instagram. Só colocar Cris Imóveis, Cris com Z, tá? Tem o Facebook também. Ou pelo nosso site. Nosso site é www.crisimóveis.com.br Que provavelmente você vai ver muito mais mercadoria do que está sendo anunciado. Eu aguardo você e a tua família. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.